O Ilegítimo baseado em fatos reais Hora da decisão Eduardo não suportava viver abaixo da linha da pobreza e resolveu dar um basta. Entendeu que precisava lutar contra a falta de recursos. Ele sempre morou com os avós maternos. Os avós decidiram mudar de São Paulo. Mesmo morando em uma área invadida, o aluguel estava com valor elevado para o poder aquisitivo deles. Muito doente, o avô de Eduardo aceitou o convite de um parente do interior de São Paulo e mudou-se para lá. A casa foi gentilmente ajeitada para ele e para sua mulher, Olívia. Mas, Eduardo estava decidido a não enfrentar mais uma mudança juntamente com seus avós. Não ter lugar fixo para viver foi a rotina que conheceu desde pequeno. Eduardo acreditava que em São Paulo encontraria mais oportunidades de emprego do que no interior de São Paulo. Os avós sentiram muito, pois Eduardo era o maior bem que eles possuíam. Mas, precisaram entender que estava na hora do neto alçar voo para buscar novos fundos. O dia amanheceu nublado. O vento parecia assobiar e, ao bater no rosto, deixava o nariz vermelho. Um vapor acompanhava cada palavra dita. Era um típico dia de inverno. O sol parecia estar acanhado sob as nuvens que o encobriam. Alguns exageravam no agasalho, outros esfregavam as mãos para aquecê-las e buscavam um pouco de calor numa pontinha de luz de sol que vinha e ia embora. O comentário era unânime naquele ponto de ônibus. Que frio! O ponto estava cheio de pessoas que aguardavam a chegada do ônibus que os levaria até o centro de São Paulo. Um casal encostou-se ao muro do ponto de ônibus e ficou ali, agarradinho, um tentando aquecer o outro. Sérgio passava a mão no rosto de Jennifer, ajudando a tirar o cabelo que tampava os seus olhos. O vento era implacável. Ele discretamente dava um selinho na boca de Jennifer. Ele queria um beijo mais demorado. Mas Jennifer, sorrindo, o empurrava um pouco para trás, porque ali tinham muitos conhecidos do seu pai. E depois, ela não queria ouvir os sermões extensos do rigoroso pai. Jennifer estava prestes a ter o seu documento de identidade. Como Sérgio já pegara o seu, iria com ela para ajudá-la no processo. Sérgio tinha muitos amigos, que passaram a chamá-lo de amendoim. Por ser sempre visto comendo amendoim, ele ganhou esse apelido. Por fim, gostou do apelido e preferia ser chamado assim. O bairro Parada Inglesa estava dando seus primeiros passos e a estação do metrô ainda estava longe de fazer parte da vida dos moradores da região. Os mais engajados nas questões de melhorias para o bairro costumavam dizer que provavelmente teriam um metrô na região por volta do ano de 1998. Por enquanto, os jovens queriam curtir o primeiro disco dos Beatles intitulado Please Please Me, de 1963. Esse era um dos discos que sempre tocava nas festas que Jennifer e Amendoim participavam. O casal estava vivendo o início da ditadura militar no Brasil, no ano de 1964. A liberdade de expressão era o grito silencioso que ecoava dentro do peito da juventude. Alguns, mais eufóricos, demonstravam abertamente o seu sentimento sem respeitar os limites da mente e do corpo. Fase de descoberta que estampou a segunda metade dos anos 60 pelo clichê sexo, drogas e rock'n'roll. Em meio a todos esses eventos históricos, havia uma turma que fazia sua própria história no bairro da Parada Inglesa, Zona Norte de São Paulo. Os amigos se encontravam na casa que era escolhida para a festa acontecer. Festa regrada por muita música, muita bebida, muita dança, muita paquera e por tudo mais que tinham direito. Os garotos que se destacavam na dança eram aplaudidos por aqueles que não conseguiam dar um passo sem pisar no pé da moça. Se o rapaz dançava bem, era considerado pela turma como um conquistador por mérito. Imagine então, se além da dança ainda batesse um bolão? Aí não tinha pra ninguém. Nesses encontros, os rapazes e as meninas formavam uma grande parceria e uma amizade que se fortalecia a cada festa. Eram momentos inesquecíveis. Por isso, antes da festa terminar, uma nova data já era escolhida para o próximo baile. Os jovens riam, contavam casos do cotidiano, dançavam e também curtiam quando iniciavam uma grande paixão. Além dos bailes, os meninos tinham o futebol como algo sagrado e se dedicavam a uma boa partida de futebol de várzea. E algumas meninas, principalmente aquelas que estavam interessadas por algum deles, faziam a questão de estar nas partidas para integrar a torcida organizada. Os jovens se divertiam como podiam. Alguns pais não permitiam que eles participassem das festas. Então, dar uma escapadinha aumentava a adrenalina e a vontade de não perder nenhum dos encontros. O que se tornava ainda mais complicado para as meninas. Mas elas sempre davam um jeito. Algumas esperavam os pais dormirem para pularem a janela sem que eles percebessem. Uma dessas meninas se chamava Jennifer. Ela tinha 17 anos. Olhos castanhos esverdeados e cabelo loiro. Os olhos ficavam com um tom verde intenso quando ela chorava ou ficava nervosa. E isso chamava a atenção de Amendoim, que amava irritar a namorada só para contemplar esta metamorfose. Como esta garota era emotiva? Qualquer coisa fazia chorar. Já Amendoim era destaque tanto na dança quanto no futebol, como era disputado. Amendoim era um rapaz franzino, negro, com um sorriso largo no rosto e com um bom papo. Amendoim ever no! 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 Amendoim ever no!